O Senhor está ou não está no nosso meio? Onde está Deus? Nesse momento da vida da igreja, momento de secularização, nesse momento em que parece que as seitas estão em conta de tudo, onde está Deus? Por que se cala? Por que não dirige a sua igreja? Dirige-se. Mas a gente não vê, não entende? Confie. Crer não é compreender tudo. É abandonar-se. É entregar-se. Lembre-se. O nome dele é misterioso. Confie no Senhor. Abandone-se ao Senhor. Seja fiel. Mais que nunca. Seja fiel. Se tu creres, verás a glória de Deus. Não é brincadeira. Veja, a mesma prova de Israel é a nossa prova. Bom, depois do Sinai, Acabe e Esparna. Três meses após a saída do Egito, o povo chegou ao deserto do Sinai. Aí, o Senhor e Israel fizeram uma aliança para sempre. O Senhor recorda o que Ele fez pelo povo e pede-lhe amor e obediência. E previne. Vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Só uma coisa. Essa imagem aqui, olha. Vistes o que fiz aos egípcios e como vos levei sobre asas de águia e vos trouxe a mim. Eu já pesquisei. Foi muito o significado dessa expressão. E nunca encontrei de modo preciso. Porque eu escutei uma vez uma explicação daquele padre que foi meu dredo espiritual. O padre Jerônimo, de quem eu falei. O Eremita, biblista. Mas eu não tenho certeza. É muito bonita a explicação que Ele deu. Mas eu queria... Eu tentei depois controlar isso, confirmar e nunca consegui. Então, vou dizer a vocês a explicação que Ele deu. Vocês sabem que as águias fazem ninhos nos penhaços. Altos. Então, dizia o padre Jerônimo que quando a águia já está pronta para voar, o filhote, os pais começam a empurrá-lo do ninho. A empurrá-lo, a empurrá-lo e ele desaba. Quando vai caindo, a águia velha vem por baixo e o apara no doce. E aí voa, 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 voa mais alto e lá em cima o derruba novamente. E vem por baixo e o apara. Bom, se é isso, vejam que a gente está frito. Porque é isso que Deus faz conosco. Quando a gente está bem tranquilo, Ele faz vupi. Então, a ideia de padre Jerônimo é bem o que a gente experimenta. Veja, visteis o que fiz aos egípcios e como vos leveis sobre asas de águia e vos trouxe a mim. Vós sereis para mim um reino de sacerdotes, uma nação santa. Santa quer dizer separado. Nunca digam, mas todo mundo faz. Então, a gente pode fazer também. Não. Eu te escolhi, eu te consagrei, eu te separei. Aquela expressão tão forte de São Paulo, segregatos in evangelium de. Separado. É bonito no latim, segregados. Segregado. Separado. Para o evangelho de Deus. É isso que nós somos. Nós não podemos fazer como o mundo faz. Pensar como o mundo pensa. Viver como o mundo vive. O nosso critério é outro. E no Sinai, o povo respondeu tão generoso. Tudo o que o Senhor disse, nós faremos. E ali, Deus sela a aliança com o povo. Ouve, ó Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus com todo o coração, com toda a alma, com todas as forças. Mas é impressionante, porque já ali, Israel comete um pecado tremendo. Moisés sobe a um monte. Demora. O povo diz, nós não sabemos o que aconteceu com esse Moisés. e chega para Aram e o que pede. Faz-nos um Deus que caminha a nossa frente. Atenção. Esse Deus é o próprio Deus. Mas o povo quer dom de cálculo. Pega do seu ouro e faz o misericórdia. E depois diz, aí tens, Israel, o Deus que te fez sair do Egito. O Deus que te fez sair do Egito é livre. O Deus que te fez sair do Egito não pode ser controlado. não pode ser reduzido a um bezerro. Depois o Salmo zumba, né? Diz, trocaram a sua glória pela imagem de um bicho que come feno. Quantas vezes a gente faz isso? Quantas vezes a gente transforma Deus num bezerro de ouro? A gente quer um Deus sob controle. Um Deus que a gente toque. Um Deus a quem a gente... Que diga amém ao que a gente quer. Que diga amém aos nossos caprichos. Veja, Israel tinha acabado de dizer tudo o quanto o Senhor disse e nós faremos. Por isso aquela queixa de Deus com o profeta Oséias. Que te farei, Efraim? Que te farei, Judá? Vosso amor é como a nuvem da manhã. Como o orvalho que cedo desaparece. Promete tudo e depois não faz nada. De manhã, diante do Santíssimo, eu te dou minha vida. De tarde já esqueci o meu tudo. E já está com o coração quebrado em mil amigos. Pois bem, Israel vai, vai teimando. Israel reclama com saudade dos peixes, dos melões, das cebolas do Egito. E ainda diz, mas agora a gente só tem esse maná para comer. E coisa triste, é ingrato. É ingrato. É ingrato. Israel é superficial, como a gente muitas vezes. Deus então diz, ah, é assim? Então, tome cá. Tome até morrer de comer. Veja, impanzina o povo, como se diz. Então, os desejos de Israel, os modos de Israel são indigestos, são mortíferos, como os nossos muitas vezes. Como os nossos. Bom, do deserto de Farã, saiu uma patrulha para explorar a terra prometida. Era magnífica. Mas a comunidade, por falta de fé, negou-se a prosseguir e murmurou contra o Senhor. O texto é tremendo. Depois vocês leiam o capítulo 14 dos números. O povo faz uma rebelião. Chega e diz, não. Depois de atravessar o deserto todinho, a gente não vai poder entrar nessa terra. Esses povos que estão aí são fortes demais. Vamos escolher um novo líder? Vamos voltar para o Egito. Acabou-se. E já pensa em apedrejar Moisés e Aram. É Israel na lógica de Israel. E aí Deus, então, revela toda a sua glória. E diz, até quando esse povo o desprezará? Até quando recusará a crer em mim? Pois de toda essa geração, nenhum entrará na terra prometida. Aqui, irmãos, cuidado. Porque Deus é bom. É misericórdia. Mas o nosso pecado, a nossa infidelidade, nos desgraça. A gente pode perder Deus. Israel, por isso, não entrará na terra prometida durante uma geração. Todos morrerão no deserto. Moisés pede que Deus perdoe-lhes. Eu perdoo esse povo. Eu não vou destruí-lo. Mas nenhum entrará na terra que eu preparei. O pecado deixa marcas na gente. Deixará sempre. Deus perdoa, mas as marcas. E nos prejudicará. Vejam. Então, Israel teima em fazer as coisas do seu modo. E depois que Deus diz, nenhum vai entrar na terra, eles caem e se diz, não, a gente agora vai. Vamos agora preparar o exército. A gente errou, mas vamos entrar. Pois é, eles não vão. Agora é tarde. O povo vai e leva uma surra bem levada. E volta para o deserto. Onde vai perambular por toda uma geração. Não se brinca com Deus. Não se brinca com Deus. Então, retome esses textos. E que nosso Senhor nos ajude a ouvir o que Ele nos quer dizer. O nosso auxílio está no nome do Senhor. E que Deus te salve a terra. O nosso auxílio está no nome do Senhor.